Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde em Brasília. Vão ser anunciadas medidas para a formação e qualificação de médicos e outros profissionais da saúde. Acompanhe. Ao senhor ministro Alexandre Padilha, ao secretário Dorico Monteiro de Andrade, da gestão participativa em relação com estados e municípios, o senhor Zé Enio Duarte, secretário administrativo do CONASEN, representando todos os secretários municipais de saúde do país, a senhora Rita Catanelli, representante do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, fazer menção também à presença do nosso secretário Carlos Gadelha, que é secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e a professora Sônia Pereira, lá do MEC, do Ministério da Educação, que é da diretoria da área de residências, lá do Ministério da Educação, também fazer menção à sua presença, representando o Ministério da Educação. Bom, nós vamos agora apresentar um pouco as medidas adotadas, evidente, e depois o ministro as comentará. O Brasil tem hoje 1,8 médicos por mil habitantes, ou seja, menos que a Argentina, o Uruguai, o Reino Unido. Isso. São 22 estados que estão abaixo da média e cinco que têm menos de um médico por mil habitantes, que é o Acre, o Amapá, o Maranhão, o Pará e o Piauí. O mercado de trabalho médico, aquecido, a criação de vagas é superior ao número de médicos que se formam. Próximo. Esse é o quadro dos países, acrescentando, inclusive, outros países, mostrando os países, alguns países da América Latina, todos os países que têm sistema universal de saúde, com números percentuais de médicos por mil habitantes bem superiores ao Brasil. O Brasil tem, como disse, 1,8, aí está de distribuição pelos estados, todo o conjunto dos estados brasileiros, dos 27 estados, como eles estão. Esses que estão em verde são os que estão acima da média nacional, ou seja, acima da média Brasil. Nós temos Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, como os estados que são acima da média nacional de 1,8. Mesmo em São Paulo, que tem 2,49 médicos por mil habitantes, nós temos situações em que várias regiões têm um patamar inferior ao patamar do Brasil. Ou seja, a distribuição, mesmo dentro do estado de São Paulo, que hoje é um estado que tem cerca de 110 mil médicos ativos, embora tenha formado ao longo de todo o seu tempo nas faculdades paulistas alguma coisa em torno de 80 mil médicos, ou seja, nós temos estudos, um estudo chamado MigraMed, que mostra o processo de migração entre os médicos, mostrando que cerca de mais de 30 mil médicos hoje atuam no estado de São Paulo, mas não foram formados lá, no processo de migração. E essa distribuição no estado de São Paulo é extremamente desigual. A grande maioria das regiões, nós só temos seis regiões do estado de São Paulo que estão acima da média nacional de 1,8. As outras regiões do estado de São Paulo estão abaixo de 1,8, como vocês estão vendo aí, mostrando que, mesmo dentro do estado de São Paulo, tem uma média abaixo da média brasileira. Esse é um dado importantíssimo que trata da questão do aquecimento do mercado de trabalho. Nós temos, em nove anos, de 2003 a 2011, um total de admissões para o primeiro emprego formal, da ordem de 146.867 admissões. E tivemos um número de egressos de medicina, das Faculdades de Medicina do Brasil, da ordem de 93.156. Quando nós falamos aqui de admissões para o primeiro emprego formal, nós estamos falando somente daquilo que está aferido aqui na RAIS-CAGED do Ministério do Trabalho. Portanto, nós estamos falando dos vínculos estatutários e dos vínculos seletistas. Não estão incluídos aí os vínculos por cooperativa, que é uma modalidade de trabalho extremamente ampla na medicina. Nós não estamos falando da residência médica, nós não estamos falando da chamada pessoa jurídica, da associação em pessoa jurídica, que é outra forma também de estabelecimento do trabalho médico, e mesmo da própria atividade liberal em consultório individual. Tudo isso não está previsto aí. Nós estamos falando aí só do regime seletista e o regime jurídico único na modalidade estatutária. Próximo. Em 2011, foram quase 19 mil empregos formais, porém, apenas 13 mil médicos se formaram. Pode passar o próximo. Nós temos uma demanda estabelecida, aferida, no âmbito do SUS, em relação a equipamentos, como UPAs e UBS, que chega a uma perspectiva, até 2015, da necessidade da geração de 35 mil postos de trabalho para médicos só com os investimentos do Ministério da Saúde. Nós estamos falando de 772 novas unidades de pronto-atendimento e de um contingente significativo de vagas de unidades básicas de saúde na modalidade 40 horas. Esse regime das UPAs são regimes de plantão, em geral, plantão 24 horas, e o outro regime 40 horas para as unidades básicas de saúde, dando um contingente de 35 mil e 73 novos postos de trabalho, ou seja, um processo expressivo. Aí não estão contidos outros empreendimentos dos estados, dos municípios, na criação de vagas através de hospitais, leitos de terapia intensiva e outros segmentos que vão ser criados nesse período, e que nós estamos, inclusive, levantando todos esses dados também para termos uma perspectiva da geração de postos de trabalho total. Próximo. O Ministério da Saúde tem investido na formação do médico brasileiro, do profissional de saúde, de uma forma geral. O PROVAB são médicos que atuam com recursos federais nas periferias e no interior. O FIES, que é o desconto de 1% ao mês na dívida contraída no período de formação para os profissionais que atuam e que trabalham onde o SUS precisa. A carência tem um processo estendido para os residentes das especialidades estratégicas também, não só para quem trabalha na atenção básica, mas nas residências estratégicas, ditas como especialidades prioritárias. Apoio para o desenvolvimento de planos de cargos e carreiras e salários de nível regional, a estratégia regional de criação de carreira. Nós estamos investindo R$ 29 milhões em projetos intermunicipais ou projetos regionais com estados de carreira de base regional, com a participação consociada entre estados e municípios, que é um viés importante para o provimento da atenção básica, que é a organização do processo de trabalho nesses municípios, principalmente nos municípios menores. É uma estratégia que nós temos apoiado, e estamos trabalhando com os secretários estaduais e com os COSEMES para que a gente faça a construção desse modelo. Tem sido feito um investimento de R$ 7,1 bilhões, que já foram contratados para mais e melhores unidades de saúde. Então, isso tem sido um componente importante também para que se adequem às condições de trabalho, melhor as condições de trabalho do profissional na atenção básica e, de uma forma geral, e que possa ter um novo contingente de formatação, de acolhimento e desenvolvimento das ações dos profissionais médicos. Próximo. Mais profissionais de saúde para o Brasil. Nós vamos tratar hoje dessas medidas. São medidas importantes, que são a expansão das vagas de residência no país, visando um esforço conjunto do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação para que a gente possa ter a construção, no médio prazo, de todo médico formado no Brasil ter a oportunidade de fazer uma especialização na modalidade de residência, que é o chamado padrão ouro da formação de especialista, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, em treinamento e em serviço. O processo de formação de saúde é muito vinculado ao treinamento e em serviço, às ações de treinamento e em serviço, e a residência é esse padrão ouro, e nós estamos buscando essa construção. O PET Saúde, nós estamos também anunciando um incentivo para estudantes atuarem no SUS, e agora com uma modalidade diferente, que é específica e vinculada às chamadas redes prioritárias de saúde, ou seja, esse é um momento importante de vinculação do conjunto dos estudantes a essas iniciativas de tratamento, de assistência, e que poderão ter uma grande iniciação nesses serviços de saúde vinculados a essa condição. E uma nova chamada do PROVAB, aí o PROVAB, na sua versão da odontologia e da enfermagem, também para as áreas de periferia e municípios do interior. Nós tivemos a primeira edição do PROVAB encerrada há cerca de uma semana, e estamos agora anunciando, deflagrando o processo da segunda edição do PROVAB para a área de enfermagem e de odontologia. A expansão das vagas de residência. Essa é a distribuição atual das vagas de residência médica no Brasil, um componente maior das chamadas especialidades básicas, que é a obstetrícia, ginecologia, pediatria, a cirurgia geral e a clínica médica. Eles são o eixo mais importante, que é, muitas vezes, pré-requisito para a formação de outras especialidades, que são chamadas de especialidades que não são de acesso direto, e tem aí o conjunto das outras especialidades e a sua distribuição aqui no nosso país. É bom que se diga que nós temos um leque, hoje, reconhecido, de 54 especialidades médicas e 53 áreas de atuação. Então, tem 107 modalidades de atuar como médico no Brasil, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e pela Comissão de Especialistas, que é um conjunto de participação do Ministério da Saúde, do MEC, da MB e do CFM. Essa é a Comissão de Especialistas, em conjunto com o Conselho Federal. São 107,54 especialidades e 53 áreas de atuação. Próximo. Nós temos hoje 11.468 vagas de residência para um contingente de estudantes que se formam já da ordem de 15 mil. É importante que se observe que a gente está fazendo referência da graduação no ano e a residência no outro, porque é assim que funciona. A residência... O estudante que formou no ano anterior ingressa na residência no ano seguinte, por conta da entrada anualizada da residência. É uma entrada única, anual, no mês de março. Portanto, quem entra em março de 2014 é quem se formou durante todo o ano de 2013. Ao mesmo tempo, quem se formou em 2012, em 2013, e assim sucessivamente. Próximo. Nós fizemos uma pesquisa com o Nescom, da UFMG, para tentarmos entender qual a carência de especialistas. E isso foi feito de forma significativa com os hospitais da área pública e da área privada. Nós não estamos falando só do SUS também, estamos falando da saúde suplementar. Esses hospitais que foram aferidos são hospitais de uma parte pública e outra parte privada. E esses hospitais mostraram uma carência importante em várias áreas. A pediatria despontando com uma área de maior carência de especialistas. Isso aferido com gestores municipais de saúde, com diretores de hospitais públicos e privados de todo o país. Foi feito pelo Nescom, o Observatório de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais. A pediatria com 32% de relato de carência e de criticidade de contratação. A psiquiatria com 28%, a radiologia com 17%, a neurologia com 23%, a neurocirurgia com 20%, a nefrologia com 10%, a UTI pediátrica com 17%, a clínica médica com 15%, a cardiologia com 15% e a anestesiologia com 30,5%. Para vocês terem uma ideia, na anestesiologia, nós temos no Reino Unido 3.600 residentes de anestesiologia por ano para uma população de 58, de 60 milhões. E nós temos no Brasil, hoje, alguma coisa em torno de 660, 670 residentes de anestesiologia por ano para uma população de 200 milhões de pessoas. porque o sistema de residência ele forma para o sistema público e para o privado. Então, ele forma para o SUS e forma para a saúde suplementar também. Então, nós temos que pensar o sistema de formação de residência como ele formando para os dois sistemas. Próximo. Isso, eu adorei que está lembrando aqui que nós temos também um grande número de traumas com motocicleta, que remete a muitos procedimentos cirúrgicos e, consequentemente, a necessidade de sedação e analgesia e anestesia. Em 2011 e 2013, o aumento de 129% na oferta de Bolsa de Residência passou de 758% para 2.881, um investimento de 46 milhões. E, na área da residência multiprofissional, um aumento de 152% na oferta de Bolsa de residência multiprofissional passou de 499% para 2.104, nesse período, um investimento de 36 milhões. Próximo. O que nós estamos propondo em relação à residência médica é uma criação de 12 mil novas vagas de formação de especialistas, ou seja, nós estamos propondo, nesse período de tempo, ampliarmos e dobrarmos a capacidade de formação de especialistas no Brasil até 2017, sendo um contingente mais forte em 2014 e 2015, um patamar, uma meta de 2 mil vagas, 2 mil bolsas concedidas pelo Ministério da Saúde e, evidentemente, trabalhadas com os serviços e com os hospitais e canceladas pela Comissão Nacional de Residência, que é quem é o órgão autorizador das vagas no Brasil, e a Comissão Nacional de Residência, mas o Ministério da Saúde está fazendo esse esforço conjunto de autorizar esses recursos para o pagamento da Bolsa e também com os estados e municípios realizar esse esforço conjunto com os filantrópicos, com o sistema de saúde pública não privada. Ampliação para todas as especialidades, de forma conjunta, essa ampliação vai para todas as especialidades da área médica. E o Brasil passa a oferecer a oportunidade de especialização para cada estudante formado. Essa é a meta que nós cheguemos em 2018, que essas vagas criadas em 2017 eram implantadas em 2018, até, no máximo, em 2018, com essa perspectiva de uma vaga de residência para cada médico formado no Brasil. Essas vagas são vagas de R1. que são vagas de R1. Aí, como nós estamos tratando de todas as especialidades, nós estamos falando da oferta de residências das chamadas vagas de acesso direto. É evidente que nós temos também a neonatologia e uma série de outras especialidades que têm pré-requisito, que são especialidades críticas também. Então, no conjunto da ampliação, ela será para todas as especialidades, de acesso direto e não direto. Na perspectiva, e são todos R1s, essas são vagas de R1, que, do ponto de vista do número de bolsas, a depender do número de formação, se você pensar, se você abre uma vaga de neurocirurgia, aquela bolsa perdura cinco anos. A formação de neurocirurgia são cinco anos. Vai até o chamado R5. Mas são vagas de R1 para o médico recém-formado. E que, no caso da especialidade de não acesso direto, ele tem que ter cumprido um ciclo anterior. Mas são vagas de R1. O edital do Pró-Residência para 2014 tem algumas novidades importantes. Ele permite, pela primeira vez, a participação de algo muito importante, que é a perspectiva dos hospitais privados sem fim lucrativos. Nós temos hoje cerca de 48, 51% dos leitos e das internações no Brasil são feitas em hospitais filantrópicos, da rede não pública, não estatal, digamos assim. E esse contingente, hoje, pública não estatal, que são os filantrópicos. E, hoje, nós estamos agregando esse contingente também, de forma muito efetiva, para a perspectiva da formação, com a possibilidade de financiamento das bolsas, desse conjunto de hospitais filantrópicos, inclusive, nas áreas, é um conjunto de 27 especialidades, 27 especialidades mais críticas. Nós estamos fazendo um esforço adicional que nós estamos dizendo que, para cada duas novas vagas criadas nessas 27 especialidades, nós vamos pagar uma bolsa já existente nessa mesma especialidade. Ou seja, na neurocirurgia, se um hospital desse criar duas vagas de neurocirurgia, uma bolsa anterior, que ele pagava com recurso próprio dele, passará a ser custeada pelo Ministério da Saúde, porque os hospitais filantrópicos colocam, entre outras dificuldades, que a expansão da residência, de uma certa maneira, neles está com uma rapidez menor do que a desejada, por conta da capacidade de financiamento das bolsas. Então, no Ministério da Saúde, tivemos várias reuniões com a Associação dos Hospitais Filantrópicos, com a Associação dos Hospitais Universitários. Entendendo isso, resolveu tomar essa decisão de fazer esse esforço adicional de ajudar para acrescentar mais vagas no futuro, contribuir para aquele esforço já realizado pelos filantrópicos no momento, ou seja, para cada duas vagas adicionais criadas, vamos voltar no sentido de custear uma bolsa de uma residência já existente, isso como um estímulo acessório ao conjunto desses hospitais, para que eles possam realizar essa expansão. Próximo. Os critérios de seleção serão municípios ou regiões que conformem mais de 50 mil habitantes, ou seja, municípios que tenham mais de 50 mil habitantes, ou seja, que sejam polo, sede de regiões de saúde com mais de 50 mil habitantes. Nesse sentido, nós estamos também fazendo um esforço adicional a mais. o edital anterior previa 80 mil habitantes, como o modelo menor, aliás, maior de habitantes, e nós estamos colocando isso na condição de 50 mil, porque verificamos uma análise da capacidade instalada de uma série de serviços e hospitais em algumas regiões do Brasil, e esse contingente populacional de 50 mil tem já condições de poder criar novas vagas de residência, então estabelecemos esse patamar. Aí são instituições com mínimo de 100 leitos hospitalares, mínimo de 5 leitos por residente, uma análise de hospitais certificados e não certificados e possibilidade de criação ou expansão de vagas, e análise da necessidade por especialidade para cada região. Além disso, nós também estamos articulando a possibilidade da chamada residência em rede, que é um instrumento muito interessante, utilizado já no Reino Unido, utilizado já em algumas especialidades no Brasil, e nós estamos querendo fortalecer muito isso, que é a possibilidade de consorciar hospitais. Nem sempre a formação, de acordo com a resolução de 2006 da Comissão Nacional, que tem a grade de necessidade de formação do especialista, consegue ser cumprida num único serviço. essa possibilidade da associação, do consorciamento dos hospitais, que alguns períodos da formação, chamados estágios, possam ser feitos em outros, vai potencializar a rede como um todo e a capacidade da abertura de novas vagas. Nós estamos estimulando essa chamada residência em rede. para isso, nessa perspectiva, nós estamos publicando hoje o ministro Padilha, uma portaria de incentivo financeiro, isso é uma novidade importante, o Ministério da Saúde nunca investiu nesse campo aí, recursos específicos para a criação de vagas e para o investimento na área didático-pedagógica, especificamente. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos premiando o esforço dos hospitais que têm residência e que querem construir e querem criar residência. Por quê? Os hospitais que têm um caráter assistencial, que passam a ter um caráter de formação, eles acabam tendo, evidentemente, despesas adicionais por isso, em relação à preceptoria, em relação ao conjunto de ações, ao tempo das atividades desenvolvidas, quem tem atividade de treinamento tem procedimentos de maior complexidade, procedimentos que, de uma certa maneira, o número de procedimentos acaba sendo um pouco mais demorado, digamos assim, porque são procedimentos em formação, ou seja, os custos acabam tendo incrementos. Percebendo essa realidade, nós agora estamos gratificando, remunerando, melhor dizendo, essa atividade de formação, além do perfil assistencial dessas unidades. ou seja, nós vamos dar 200 até 200 mil reais por hospital para aplicação e reforma e adequação de espaço e aquisição de metáfora permanente. Um hospital que sempre teve um caráter assistencial, ele quer construir um anexo para fazer uma sala de aula, um mini auditório, estruturar uma biblioteca, comprar computadores para poder ter acesso ao portal saúde baseado em evidências, enfim, nós vamos estar financiando isso para que essas estruturas que hoje são assistenciais puramente, ou que já têm residência, mas o que quer ampliar? Eu tenho 10 vagas, eu posso ter 20, eu quero criar mais 10, mas eu preciso de mais sala de aula, de mais auditório, de mais estrutura. Para o aprendizado, nós vamos estar financiando esses hospitais para que eles se adequem a isso, um patamar de até 200 mil por cada um deles. E vamos estar dando 3 a 8 mil reais por mês por cada vaga criada durante os 12 meses que ela, evidentemente, estiver atuando no hospital por ano, claro, para que o hospital possa ampliar pelo menos cinco vagas de residência. Se o serviço fizer o esforço e criar pelo menos cinco vagas, o patamar mínimo é cinco vagas, nós vamos dar, conforme a região, sudeste, 3 mil reais, sul, 5 mil reais, norte e nordeste, centro-oeste, 7 mil. No caso das chamadas residências em rede, como tem a participação de vários serviços, a gente estabelece uma remuneração adicional de mil reais, porque aí esse recurso ele é compartilhado e essa discussão ela é feita com o gestor estadual ou gestor municipal para que o gestor estadual ou gestor municipal compartilhe esse recurso até pelo tempo em que esse residente, numa residência em rede, o residente pode passar três meses no hospital, nove meses em outro, ou três meses em um, três meses em um e seis meses em outro, num período de formação com as afinidades de cada serviço. E o compartilhamento desses recursos será administrado pelo gestor municipal de modo a que todos nessa modalidade em rede possam ganhar recursos adicionais de custeio pelo fato de terem criado vagas de residência. Próximo. Essas são as chamadas especialidades prioritárias. Nós temos aí que são aquelas em que a gente vai fazer esse esforço adicional na criação para que possa retroagir, inclusive, na possibilidade de pagamento de bolsas atuais no esforço de criação de novas vagas. É um contingente bem expressivo, que contém todas aquelas que têm criticidade, são 27, e que têm, inclusive, uma ampliação por demanda da própria secretaria da chamada SAIS, e que... da SAIS em discussão com o conjunto dos gestores municipais e estaduais que têm apontado dificuldades para a expansão de serviços, além da pesquisa com os diretores dos hospitais também, o processo de expansão de serviços estão sendo aferidos e contemplados nessa lista de 27 especialidades próximas. O PET Saúde, como eu tinha colocado, só uma informação que ficou faltando, na residência multiprofissional, na residência multiprofissional, nós estamos também autorizando a ampliação da residência multiprofissional, a residência multiprofissional são as outras profissões de saúde. Ela pode ser por área, saúde mental, câncer, atenção básica, e é um pool de profissionais das outras profissões de saúde que fazem essa residência, ou ela pode ser uniprofissional nas outras profissões. Por exemplo, a residência de enfermagem oncológica, de enfermagem obstétrica, de enfermagem na atenção básica. Existem as uniprofissionais, a residência de física médica, as especialidades de fisioterapia, ou pode ser multiprofissional por área, saúde mental, saúde da criança, atenção básica, câncer, em que um pool de profissionais faz formação naquela área. Bom, nesse segmento, nós estamos também autorizando a ampliação de mais mil novas bolsas, mil novas vagas de residência multiprofissional para as outras profissões. No ano passado, nós tínhamos 854, ampliamos em 1.270 e mais mil agora para que a gente possa avançar também na formação da residência multiprofissional. Do ponto de vista do PET Saúde, o investimento em bolsas para estudantes interessados em atuar na região prioritária do SUS, esse é um ponto importante, porque já vai iniciar esses estudantes também nessas áreas, colocá-los sob supervisão de instituições universitárias de ensino, na rede assistencial do SUS, é um componente importante da integração ensino-serviço, da perspectiva da modalidade de formação e da qualidade da formação desse futuro médico. Então, isso tem um papel importante, e não só o médico, os outros estudantes também da área de saúde também estão contemplados. São 119 projetos de 288 grupos de estudantes. São 12 estudantes por cada grupo desse, 3.456, 288 professores serão tutores, um por cada grupo, e 1.728 profissionais em serviço, que são chamados preceptores, que estão na rede de saúde e que vão disponibilizar um percentual da sua carga horária, às vezes até adicional, para ficar cuidando e preceptorando esses estudantes na rede de saúde. Então, tem um link muito forte entre a universidade, entre o serviço de saúde, isso é muito importante para essa integração e para a qualidade e capacitação. Nós também modificamos os critérios, realizamos a inclusão das universidades privadas não lucrativas, ou seja, são 99 instituições de ensino que puderam entrar nessa nova, nesse novo edital, e isso mostra uma ampliação importante desse segmento das instituições não lucrativas nesse processo. Investimento mensal de 12.122 por mês, um investimento anual de 41 milhões. Pronto. Essas são as áreas priorizadas, o Viver Sem Limites, que é a área da pessoa com deficiência, a rede do câncer, na área das doenças crônicas, a rede Cegonha, o SOS Emergência, o Programa Crack é Possível Vencer na área da Saúde Mental, e a Saúde Indígena, essa também é uma inovação muito importante, a presença dos estudantes da saúde em áreas indígenas, no chamado PET Saúde Indígena, que foi agora criado. Próximo. São atualmente 613 projetos, ao todo o Ministério financiará 901 projetos, com 10 mil estudantes da área de saúde. As Bolsas de Estudo do ProSaúde, que é um movimento para a reforma curricular e a adequação do currículo dos recursos de saúde às diretrizes curriculares, esse é um outro programa, nós também estamos trabalhando com ele, e são recursos da ordem de 114 milhões, e o PET Vigilância, que é um outro grupo que, específico para as áreas de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, chamada Vigilância em Saúde, de uma forma geral, são investimentos da hora de 15 milhões, nós publicamos esse edital faz mais ou menos uns 45 dias, importante esse PET Vigilância, que também está iniciando agora esses grupos da área de vigilância. Próximo. O Provab 2013, o Provab é o maior programa de interiorização de médicos no Brasil, hoje nós temos 3.577 médicos na atenção básica, distribuídos em 1.286 municípios, em 2012 foram só 381 médicos, nós tivemos 55% só da demanda dos municípios atendidos, ou seja, existiu uma demanda muito maior da oferta de vagas, o programa consiste em uma bolsa de R$ 8 mil por mês para os médicos, após um ano, bônus de 10% adicional na prova de residência para aqueles que foram aprovados e certificados ao final do programa, são 55 instituições supervisoras que participam desse programa e bolsa de R$ 4 mil por mês para 551 supervisores. Esses supervisores são a grande maioria professores universitários de instituições de ensino superior ou com pós-graduação com capacidade e que fazem a supervisão desses estudantes no campo de prática lá nas suas áreas. Aí já a distribuição pelo Brasil. Próximo. Essa distribuição foi 39% na periferia das capitais e regiões metropolitanas, 28% para municípios rurais e pobreza intermediária elevada, 10% para municípios com mais de 100 mil habitantes, chamado Grupo do G100, e os 22% na periferia de municípios médios do interior. Próximo. O PROVAB, a nova chamada de enfermagem de odontologia, o edital para chamamento de mil enfermeiros e 500 dentistas, uma bolsa que é uma bolsa no valor da bolsa da residência, 2.384,82. A adesão dos municípios será de 17 de julho a 28 de julho e o início do programa em 1º de setembro de 2013 com o término do programa em 31 de agosto de 2014. Próximo. Os critérios para adesão de dentistas e enfermeiros. Os enfermeiros são municípios que possuem médicos do PROVAB direcionados para a estratégia de saúde na escola em áreas prioritárias, capitais, regiões metropolitanas e população com mais de 100 mil habitantes e os dentistas e municípios que possuem médicos do PROVAB direcionados para a estratégia Brasil Sorridente, áreas prioritárias, população rural e pobreza intermediária e pobreza elevada. Ou seja, são recursos humanos adicionais em formação, todos eles irão realizar especialização em atenção básica pelo sistema UNASUS, portanto, sairão certificados ao final como especialistas em atenção básica e vão estar sendo adicionados aos recursos humanos já existentes hoje nesses programas específicos, reforçando a atuação dos municípios nessas áreas do saúde na escola e do Brasil Sorridente. Próximo. Bom, em relação ao PROVAB na sua primeira avaliação, isso também é muito importante enfatizar e deixar bem claro isso, as medidas que nós estamos fazendo. Nós não estamos tergiversando de forma nenhuma com os critérios de participação do conjunto dos médicos no programa. Ou seja, tudo aquilo que está previsto nos editais em relação à questão do cumprimento da carga horária, o desenvolvimento das ações assistenciais e isso de maneira articulada. Nós estabelecemos 27 coordenações estaduais que têm participação das Secretarias Estaduais de Saúde, que têm participação do COSEMES, dos Conselhos Municipais de Saúde, participação das universidades e do Ministério da Saúde. Em cada estado tem uma coordenação estadual com um grupo de gestores do programa que têm aí um link, uma articulação direta com os supervisores por estado para o acompanhamento integral dessas ações. E nós estamos sendo muito rigorosos nesse processo, inclusive, realizando isso aí. Dos 4.545 que se inscreveram no programa, atualmente, 3.577 continuam. Desses 968 que foram desligados ao longo do programa, 451 foram chamados para a residência médica. Passaram esse ano na residência médica. A residência médica esse ano convocou pessoas até 30 de abril por conta do chamada do remanejamento, que é uma coisa muito comum. às vezes o médico passa num serviço, é chamado para outro e ele opta por esse outro serviço. Por isso, 451 se desligaram do provável para ir cursar a residência médica. 224 pediram desligamento por motivos pessoais, por solicitação própria. 194 foi por absenteísmo. Pararam de se apresentar, não estabeleceram qual o seu motivo, não compareceram mais ao programa e à unidade de saúde. E o gestor municipal, que atesta essa frequência mensalmente, acompanha, assim como a nossa supervisão, atestou o absenteíma, a falta, o abandono, e, consequentemente, nós desligamos esses 194 médicos do programa. Esse cumprimento de carga horária, ou seja, chamada incompatibilidade por não cumprir o mínimo das 32 horas em serviço e oito horas do chamado ensino à distância. 79 foram desligados. Descumprimento de outras regras do edital, aí aspectos de comprovação do ponto de vista da formação, comprovação do ponto de vista do cumprimento das regras editalícias, foram também 16. Em relação à incompatibilidade devido ao exercício do serviço militar obrigatório, três médicos que tinham iniciado o provável foram convocados para o serviço militar e, evidentemente, pediram desligamento para cumprir essa responsabilidade do serviço militar obrigatório. Ou seja, 46%, a grande maioria se desligou para a residência e 29% por descumprimento de regras do edital e nós estamos atentos de forma muito rigorosa e muito perspicaz a esse processo de cumprimento de carga horária, das ações, da matrícula no curso de especialização, do andamento dessas atividades. Estamos voltados para que esse acompanhamento se dê de forma muito rigorosa, tivemos oficinas regionais juntando todos os estados em todo o país, articulando a supervisão com a coordenação estadual, com o COSEMES, com os secretários estaduais de saúde. O ministro chegou a participar, inclusive, de algumas oficinas dessas, participando e também mostrando a importância dessa intervenção de aprimoramento do programa, de fiscalização, de supervisão para o cumprimento efetivo das suas regras e o atendimento da população brasileira e a formação do profissional médico. Próximo. Bom, eram essas as informações. Eu acabei me alongando, mas era um conjunto de informações grandes. Eu peço desculpa vocês por ter falado bastante, mas era impossível resumir mais do que o que nós fizemos e peço a compreensão de vocês. Estamos aqui. Vamos passar para o ministro Alexandre Padilho. Obrigado, doutor Mozart. Antes, eu vou passar a palavra ao doutor Enio do Conasemes. Quer falar? Rita do Conasemes. Quer falar? Enio. Secretário Executivo do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Bom dia a todas e todos. Eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos de estar colocando o que o ministro nos deu. Tudo isso que o Mozart colocou, doutor Mozart, todas as dificuldades, essa insuficiência do número de médicos, todas as especialidades, isso está repercutindo muito nos municípios, nos temas municipais de saúde e, consequentemente, para os secretários municipais e para os prefeitos. Porque a falta de mestre da família, pediatra, ginecologista, onde expandiu muito o sistema nesses últimos anos, foi a atenção básica. Foram a UPAs, os eixos de emergência, as laboratórias de especialidades que apoiam todo o sistema básico. Essa foi a grande expansão que nós tivemos nesse país nos últimos anos e foi muito positivo isso. Só que um profissional fundamental para esse processo começou a ficar mais claro que está faltando. porque isso também não é de hoje que a gente sabe essa falta. Mas ficou mais evidente essa falta dessas especialidades básicas. Isso está repercutindo. Os prefeitos estão muito pressionados, os secretários municipais, têm feitos concursos que ou não têm candidato, ou têm muito menos do que a necessidade. Alguns fazem, depois acabam desistindo. O Jair colocou aqui as especialidades que nós temos, mas nessas especialidades todas que ele colocou, tem uma meia dúzia ali que realmente está repercutindo. na área de saúde mental, a psiquiatria, a saúde mental, os CAPs, eu preciso muito dos CAPs, não tem psiquiatra. Então, realmente, nós temos que estar contribuindo com o Ministério, com o Conasco, com os secretários estaduais para estar expandindo, resolvendo esse problema. A maioria das propostas que foram feitas, eu acho que estão contribuindo. Eu acho que o PROVAB, que nós estamos, desde o ano passado, apoiando, esse ano ampliou bastante, nós estamos hoje com 3 mil, mas é insuficiente, são 30% só dos municípios que têm necessidade, que foram atendidos. Então, nós temos ainda dois terços dos municípios ainda que precisariam ter uma proposta para a gente, talvez no ano que vem, tenha uns 10 mil aí, não é, Mozart? E a gente consiga realmente expandir mais. E as outras especialidades fundamentais também que nós estamos precisando na residência. E, desde todas essas propostas que foram colocadas e que nós estamos aproveitando, tem uma outra que não foi colocada, mas que os prefeitos, pessoalmente, estão aí batalhando por ela, que é dos mais médicos já, que é de trazer médicos fora do país que tenham boa formação, que estejam preparados, essa que é a exigência, essa foi uma colocação que foi feita já pelo próprio Ministério, e os prefeitos e os secretários municipais estão interessados em acompanhar essa proposta, porque nós temos que ter soluções a curto prazo. Porque o Provab, tivemos um agora, que teve pouca repercussão ainda, porque foram 300 médicos, parte foi fazer residência, o ano que vem ainda vão ter um ano ainda do Provab, que vai ser insuficiente, e a formação demora muito para a gente estar realmente ampliando, demora aí sete anos, a residência também, nós esperamos que ampliar a residência nessas especialidades básicas, que é fundamental para nós, mas também demora aí uns dois, três, quatro anos, então nós precisamos de algumas medidas mais rápidas. Então, e essa do médico fora, do nosso país, seria uma solução que os prefeitos estão muito entusiasmados e estão defendendo. Então, nós estamos aí acompanhando, ministro, parabéns aí por esse trabalho todo, conte com a Zemes, com os secretários municipais de saúde, nós estamos acompanhando muito isso, porque realmente nós estamos precisando, eu acho que, isso é nós não, a população, porque esse serviço municipal, nos dizia que ele for atendendo, ele vai trazer grandes benefícios para a população do sistema único de saúde. É isso. Obrigado, doutor Enio. Os senhores e senhoras sabem, ontem a presidenta Dilma chamou, convidou para uma reunião governadores, prefeitos de todo o Brasil, e um dos cinco pactos que a presidenta Dilma propôs aos governadores e prefeitos, e que teve consenso de todos os governadores e prefeitos presentes, é um pacto nacional na saúde por mais e melhores hospitais, mais e melhores unidades de saúde, mais médicos, eu diria mais médicos e mais perto da população. O eixo da parte de mais e melhores hospitais, nós já começamos hoje de manhã cedo, tivemos já uma reunião com o Conas e o Conasemes, esse pacto está sendo detalhado para o grupo técnico, então hoje de manhã cedo já tivemos uma reunião com o Conas e o Conasemes para acertar inclusive o detalhamento desse pacto, a ideia foi definida ontem na reunião envolver o Conas como secretário estaduais, o Conasemes como secretário municipal de saúde e os governadores, um por região, vai acompanhar esse grupo técnico de trabalho e o presidente da Frente Nacional de Prefeitos que estava ontem, nós vamos chamar as outras entidades de municípios também, ele tem como primeira ação bastante imediata para termos mais recursos para a saúde é executar mais rápido os 7 bilhões que já estão contratados entre o Ministério, Estados e Municípios, isso significa investimentos em mais de 15 mil unidades básicas de saúde entre ampliação, reforma e construção, mais de 800 hospitais por todo o Brasil, seja ampliação de hospitais, construção de hospitais e mais de 800 UPAs 24 horas, ou seja, dando mais estrutura. Uma outra ação para mais recursos é acelerar a adesão dos hospitais filantrópicos da Santas Casas ao programa do Ministério da Saúde que troca a dívida por mais atendimento e que dá um incentivo que eleve em 50% os procedimentos de média complexidade, o incentivo da tabela SUS de 50% a mais na média complexidade. E abrir uma discussão com os Estados, Municípios, Conselho Nacional de Saúde, o Congresso Nacional tem duas comissões, uma na Câmara e no Senado de financiamento do SUS, de como definirmos uma forma sustentável de financiamento da saúde. Esse foi um tema levado pelo governo federal ontem, todos os estados e municípios concordaram, foi consenso na fala dos governadores e prefeitos que nós precisamos para termos mais e melhores hospitais, unidades de saúde, nós precisamos ter recurso para investimento, mas um orçamento crescente para manutenção, contratação dos profissionais, contratação de insumos e esse debate já foi aberto hoje nesse grupo técnico, aproveitando as duas comissões de financiamento que estão no Congresso Nacional, Comissão de Financiamento na Câmara e a Comissão de Financiamento do Senado. O que nós estamos anunciando hoje já é uma parte das ações também desse pacto envolvendo um conjunto de ações para levarmos mais médicos à população brasileira. Vocês sabem que nós temos trabalhado isso desde 2011, a partir de um seminário que nós fizemos de estratégias de provimento e fixação de profissionais médicos, onde foi visto que o Brasil, pela diversidade que tem, diversidade geográfica, econômica, social, e a diversidade também do trabalho médico, das especialidades com perfis tão diferentes, formas de trabalho tão diferentes, remuneração tão diferente, não existe uma estratégia única para enfrentar o problema de levarmos mais médicos à população. Então, o que o Ministério da Saúde vem trabalhando e ficou mais explícito ontem nessa conversa com os governadores e prefeitos, nós vamos adotar um conjunto de estratégias, são estratégias diferentes para levar mais médicos e mais médicos especialistas para uma realidade tão diferente, mais perto da população. Vocês viram com os dados que nós mostramos isso para os governadores e prefeitos, só com os investimentos que envolvem o Ministério da Saúde, sem contar com investimentos isolados de estados ou de municípios, nós teremos até 2015 mais 36 mil postos de trabalho médico, vagas para trabalho médico, considerando que às vezes um médico pode ter mais de um, isso pode ampliar inclusive a necessidade de médicos ser superior inclusive a esses postos de trabalhos abertos. Então a importância do Brasil tomar medidas muito concretas de se aproximar aos outros países, não falo da Europa, falo daqui da Argentina que tem mais, tem 3.2 médicos por mil habitantes. Não quero comparar com a Espanha, com Portugal, com outros países da Europa, nem com Cuba que tem mais de 6 médicos por mil habitantes. Falando aqui da Argentina, aqui do lado, do Uruguai, de outros países da América do Sul que tem mais médicos por mil habitantes no Brasil. Então nós vamos continuar enfrentando esse debate, esse é um debate importante e eu quero reforçar para os meus colegas médicos, nós temos muito dito isso, não é culpa ou responsabilidade do médico vir a suprir todos os espaços que estão sendo criados de atendimento à saúde, é porque faltam médicos no Brasil. Se o Brasil quer ter um sistema nacional público como nós queremos ter, universal, gratuito, que dê conta de ter acesso ao conjunto da população brasileira, nós precisamos de mais e melhores hospitais e os hospitais que existem hoje não podem se sentir hostilizados porque nós estamos falando que precisa de mais e melhores hospitais, precisamos de um orçamento crescente para a saúde e todo o esforço que estados, municípios e governo federal já fazem hoje não se sentem hostilizados quando a gente discute isso que precisa de um orçamento crescente para a saúde e precisamos de mais médicos no Brasil, não se faz saúde sem médico. Então, os nossos profissionais, por um lado, tem que saber que nós temos uma série de ações para valorizar o profissional médico, mas nós precisamos, sim, formar mais médicos no Brasil e, enquanto não se conclui essa formação, atrair médicos de outros países. Hoje, nós estamos apresentando medidas daquilo que é o campo prioritário dessas medidas dos mais médicos, que, em primeiro lugar, é dar oportunidade para o jovem médico brasileiro ou para o estudante de medicina e das profissões de saúde para ter estímulos para se especializar, para valorizar o trabalho que já desenvolvem. Então, esse programa de bolsas para estudantes é para estimular, não só financeiramente, com apoio técnico, com desenvolvimento de pesquisa e de conhecimento, um conjunto de estudantes da área da saúde, todas as profissões da área da saúde, para o seu aprimoramento, e está alincado às prioridades do Ministério da Saúde, desenvolvendo a rede do câncer, do crack, é possível vencer, do viver sem limites, da rede cegonha, do SOS Emergência, as grandes prioridades do Ministério da Saúde e oferecer oportunidade para o médico que está se formando ou que já se formou poder fazer a sua especialização. A nossa meta é todo médico que se forma no Brasil ter oportunidade de fazer uma especialização. Isso é bom para o médico que conclui a sua formação, aprimora a sua formação e é muito bom e importante para o Brasil, porque como foi dado até pelos dados dos gestores, o Brasil precisa de mais médicos e precisa de mais médicos e especialistas, sobretudo para algumas especialidades. Foi nítido aí os dados. O Brasil precisa formar mais pediatras, mais psiquiatras, mais anestesiologistas, mais médicos para o tratamento do câncer. Os senhores e senhoras sabem do investimento que o Ministério da Saúde está fazendo para criar, equipar e modernizar 80 novos centros de tratamento do câncer. O grande desafio para instalar será termos médicos especializados para o tratamento do câncer, radioterapeutas, oncologistas clínicos, cirurgiões, oncológicos, esse será o grande desafio. Mesmo hospitais que já têm estrutura montada e que são estruturas comparáveis aos melhores padrões internacionais como o Hospital do Câncer de Barretos, não conseguem preencher hoje o quadro que tem de médicos para o tratamento do câncer, oferecendo salário e oferecendo condições de trabalho. Então, esse é um desafio que o Brasil precisa enfrentar e nós temos esse grande esforço de ampliação. Da onde surgiu primeiro esses 4 mil vagas de residência até 2015? Quando nós assumimos em 2011, na primeira reunião da Comissão Nacional de Residência Médica, que eu pude estar presente, nós estabelecemos ali, naquele momento tinha uma defasagem entre números que se formavam e bolsas de residência médica de 4 mil vagas. Então, ali, no começo de 2011, nós assumimos o esforço de uma meta a ser cumprida até o final do governo da presidenta Dilma de abrimos 4 mil vagas de residência para que a gente pudesse dar conta dessa defasagem. Agora, nós estamos ampliando essa meta para chegar até o começo de 2015 ao todo 6 mil vagas criadas, então, nós estamos soltando esse edital, o esforço nosso é abrir mais 4 mil vagas de residência com esse edital que nós estamos lançando hoje. Para que a gente, porque hoje ainda existe, vocês viram pelos dados, um intervalo de cerca de 4 mil entre quem se forma e vagas de residência ofertadas. Por que que precisa chegar a 12? Da onde surgiu esse número de 12 mil até 2017? O Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação, nós mapeamos, fizemos um diagnóstico em cada cidade do país dos serviços credenciados ao SUS, dos hospitais que existem, com a estrutura que tem nos hospitais, com as especialidades que tem nesses hospitais e está claro que existe estrutura hospitalar ou da rede de saúde para abrirmos até 12 mil vagas de residência médica. Isso não é possível de abrir de uma hora para outra porque você precisa planejar tutores, preceptores, os hospitais pegarem esses recursos de incentivo que nós lançamos aqui, a Comissão Nacional de Residência Médica poder fazer avaliação de cada programa, por isso que a meta é criar 12 mil até 2017, de forma planejada ter esse grande esforço. Estrutura hoje nós temos, sem contar a estrutura que vai se ampliando com os investimentos das unidades de saúde. Então, isso vai significar inclusive, a Comissão Nacional de Residência Médica da Sônia até aqui que eu quero agradecer porque nos últimos dois anos já fez um grande esforço, eu acredito, Sônia, foi o período de maior aprovação de novos programas de residência médica nesses últimos dois anos, só do Ministério da Saúde abrimos mais de duas mil vagas nesses últimos dois anos e esse esforço vai continuar porque o Brasil precisa ter mais médicos especialistas. Uma última questão que eu queria comentar sobre o Provab. O Provab, desde o começo, nós criamos como a principal finalidade dele fazer o debate sobre a formação médica no país. A principal finalidade do Provab desde o começo era poder expor aos médicos que estão se formando ou que já se formaram de forma supervisionada pela universidade, ter o contato mais próximo com a realidade da população e com isso aprimorar a sua formação médica, além de atender a população. A gente sabia desde o começo que ele poderia ter um impacto indireto que era levar médicos para bairros de periferia das regiões metropolitanas ou para o município do interior que há meses e há anos não tinham médicos. Ele teve um impacto indireto já de ser o maior programa de interiorização de médicos que esse país já teve em relação a esses dois primeiros anos. Mas o rigor no acompanhamento ao trabalho desses médicos, dos gestores municipais da supervisão da universidade será cada vez maior. Porque o Provabe não é só um esforço de prover médico, mas é aos supervisionais profissionais médicos que se ele for bem avaliado durante um ano inteiro de trabalho, ele vai poder ganhar pontos na progressão de acesso à residência para a formação de especialista. Estou falando que nós vamos manter esse rigor. Já no primeiro ano do Provabe, dos 380 que participaram, só 350 tiveram o bônus até o final. Uma parte desse rigor são visitas monitoradas que são feitas de monitoramento e auditoria. Foram mais de 3 mil visitas feitas na parceria do Ministério da Saúde com as universidades supervisoras. Fomos a loco, nas unidades, conversamos com a comunidade, conversamos com profissionais. Tem instrumentos de avaliação que são aplicados a esses médicos, tanto em relação à qualidade do atendimento, aos conhecimentos, do curso que é feito de especialização. É feito um monitoramento e auditoria em relação ao cumprimento da carga horária e as regras do edital. Se algum profissional ou algum gestor achar que pode descumprir regra do edital do Provabe para garantir o médico, será excluído será excluído do programa. Como nós excluímos agora, a maior parte de quem saiu agora saiu porque foi chamado pela residência médica, mas vocês viram que cerca de 29% foram excluídos porque estavam descumprindo regras do edital. E outros saíram por vontade pessoal porque queriam negociar carga horária, queriam negociar a presença da unidade. Isso não faz parte do programa do Provabe e o Ministério da Saúde não vai permitir. As coordenações estaduais também não, que acompanham as secretarias estaduais e os gestores municipais também não. Então, nós vamos ser rigorosos em relação ao cumprimento da carga horária, da presença na unidade de saúde, do período que fica na unidade de saúde e não vai ter exclusão. Um dado importante daqueles que saíram do programa, tirando aqueles que entraram na residência médica, dos outros e aqueles 29% que saíram por conta de descumprimento que foi observado em auditoria e monitoramento foi feito já o descumprimento, daqueles que saíram, optaram por sair do programa, menos de 1% tiveram como queixo da sua saída a condição da unidade de saúde ou da infraestrutura. Menos de 1%. Nós estamos monitorando, tem um serviço de ouvidoria permanente, contato permanente com os médicos prováveis, inclusive vimos situações onde exigimos o remanejamento de uma unidade para outra no próprio município, para que o município pegasse os recursos do Ministério da Saúde para fazer reforma, ampliação, dar condições de trabalho para aquele profissional médico, colocá-lo em outra unidade enquanto isso não acontece, ou seja, estamos acompanhando muito de perto esses municípios, têm que acessar os recursos que já estão disponíveis do Ministério da Saúde para a reforma e ampliação das unidades de saúde para dar condições de trabalho para esses profissionais médicos. Acho que esses são os aspectos aqui em relação ao provável e ficar à disposição de vocês para as perguntas que possam existir. Bom, boa tarde já. Joana, da Folha de São Paulo. Então, vamos rapidinho. São muitas dúvidas, realmente vou agrupar em dois grupos e acho que dá para responder de uma vez. Fiquei com a dúvida. Os hospitais filantrópicos hoje não recebiam do MEC, o bolsista não recebia do MEC, recebia da unidade filantrópica. Essa é uma pergunta. E aí, junto agora, então o Ministério vai pagar todas as bolsas ou vai pagar a cada duas bolsas paga uma? Eu queria entender um pouco melhor isso. E se é esse novo modelo, esse edital que vocês estão abrindo, segue em paralelo às bolsas que o MEC já paga hoje ou se agora todas as residências médicas vão ser pagas nesse modelo? Eu imagino que não. Essa é uma primeira pergunta. A segunda é... Vocês mostraram em cerca de 20% o desligamento do provável em 2013. Vocês imaginam que, com o edital nacional de chamamento que o ministro falou ontem que vai ter, seria uma situação que poderia ser trazida para esse edital de chamamento? Vocês estão querendo levar milhares de médicos para o país e uma porcentagem também não ficaria por todas essas condições? E quando vem os primeiros nesse edital aí que o senhor anunciou ontem? Obrigada. Esse primeiro ponto, eu falo, o segundo ministro. Primeiro ponto, em relação à isência. veja, primeiro que o Ministério da Educação, ele só paga bolsa de residência dos hospitais federais. Isso desde 1991, uma decisão lá do então ministro Carlos Chiarelli. De 91 para cá, o Ministério da Educação só paga as bolsas federais. Todos os conjuntos de outras bolsas são financiadas ou pelos estados, pelos municípios ou pelos próprios filantrópicos. Em 2009, se criou o programa Pró-Residência. foi quando o governo federal passou a voltar, através do Ministério da Saúde, a financiar bolsas no sistema de residência que não dos hospitais federais. O governo federal voltou a entrar nesse processo de financiamento novamente a partir do Pró-Residência. Então, o MEC, ele paga bolsa só dos federais. Nós estamos financiando já um conjunto de bolsas expressivo e estamos ampliando ainda mais esse processo. Então, os filantrópicos, pelos editais anteriores, eles não poderiam passar, eram só os hospitais dos estados e dos municípios considerados hospitais de ensino. Agora, os filantrópicos estão podendo participar com o financiamento. O que é que nós estamos fazendo? Há um processo já colocado pelos hospitais filantrópicos no país inteiro de que eles têm hospitais filantrópicos que têm na residência uma bolsa, hospitais grandes, que a bolsa de residência ocupa uma folha mais ou menos de um milhão por mês. E eles dizem, olha, nós queremos expandir, temos serviço, temos estrutura, mas não temos capacidade mais de financiar essas bolsas. O que nós estamos fazendo é passar, a partir de agora, agregar o sistema filantrópico também para que a gente financie essas bolsas, que são do SUS, e que também possa fazer uma ajuda na medida em que ele jogar um esforço para frente, criando mais vagas em áreas prioritárias, a gente possa ajudar nesse esforço que eles já realizam hoje, que tem um custo alto para esses serviços. Ou seja, é um prêmio duplo, ajudar naquilo que eles já fazem hoje, que financiam com recursos de custeio esses residentes e ampliar e pagar esse esforço de manutenção. Então, nós entramos com duas frentes, entramos com o pagamento da Bolsa, que não vai mais onerar o custeio dos filantrópicos, e nós estamos dando um incentivo, que é aquela portaria ali, pela vaga criada. Ele recebe dinheiro no custeio, que ele utiliza na estrutura hospitalar, e nós pagamos a Bolsa, que, evidentemente, não onera mais o custo desse hospital. Então, é isso aí, entendeu, Joana? E passa ao ministro. Joana, a sua pergunta, pode repetir ela de novo? É que hoje 20% saíram do portal. 29, não é? 26. Não, acho que do total foi 20%, mais ou menos, deixou provado por algum motivo. 29. 29% por problema. Tá. Se vocês poderiam se repetir nesse portal de chamamento e quando que esse edital foi o que foi o que foi o que foi? O edital, o edital de chamamento nacional. Acho que são situações muito diferentes. uma parte dos médicos que se desligaram do Provab foram convocados para a residência médica. Então, só a grande maioria, o Provab, quase 80% dos médicos que participam do Provab são médicos que haviam acabado de se formar ou naquele próprio ano ou nos últimos dois anos. Então, o grande estímulo do Provab, por isso que ele é um programa muito mais para debater a formação do profissional médico era a possibilidade de ter o contato com a realidade da população acompanhado pela universidade e a progressão para a formação de especialista para a residência médica. Então, são situações bem diferentes em relação ao edital nacional que nós estamos fazendo. Uma parte, a maior parte, vocês viram, 50% do, quase 50% do desligamento foram pessoas que foram convocadas para a residência médica porque a residência médica convocou pessoas até o final do mês de abril. Uma parte, uma parte do desligamento do Provab foram profissionais ou gestores que buscavam descumprir regras do edital. E essa é uma questão que nós vamos monitorar muito de perto, é o cumprimento da carga horária. Está recebendo uma oportunidade de R$ 8 mil mensais, acompanhamento de universidade para cumprir uma carga horária, atender a população de segunda a sexta na unidade de saúde, qualquer medida de descumprimento dessa carga horária. Uma parte estava descumprindo e foi desligado. E uma parte buscava negociar esse descumprimento e se desligou porque não foi ofertado qualquer possibilidade de descumprimento e não será. Eu acho que são situações bem diferentes em relação a esse edital, o outro edital que nós vamos fazer, que tem como foco, é um edital que tem como foco poder levar mais médicos para a periferia da região metropolitana e para o interior das grandes cidades, médicos com qualidade, com avaliação, para atender a população, tem um foco muito mais claro na carência dos profissionais. E, logicamente, vai existir a mesma forma de monitoramento desse edital que nós estamos preparando, desenhando ainda, vamos fechar os detalhes com os governadores e prefeitos a partir da reunião de ontem, vamos acompanhar de perto o cumprimento da carga horária, vai ter supervisão de instituições formadoras, a ideia do programa é ter um formato de intercâmbio, então, ter acompanhamento de supervisões formadoras e a oportunidade para profissionais médicos brasileiros em primeiro lugar. O edital é um edital de chamada para médicos brasileiros e só atrairemos médicos estrangeiros para as vagas que os médicos brasileiros não quiseram preencher. Ainda vamos detalhar a data, não está fechada a data, ainda alguns detalhes nós queremos para esse ano. É uma ação, como disse a presidenta Dilma, é uma resposta importante para uma necessidade que a população tem tido, que os municípios têm tido e que a ampliação, vocês viram, nós vamos criar mais 36 mil postos de trabalho médico em novas unidades básicas de saúde, novas UPAs 24 horas. Nós temos investido 7,1 bilhões de reais em execução, nós temos aberto novas unidades básicas com estrutura pronta, novas UPAs 24 horas, onde o município não tem médico para levar para as unidades. e a culpa não é do médico brasileiro, é porque faltam médicos no Brasil, o Brasil tem 1,8 médicos primeir-habitantes, enquanto a Argentina tem 3,2. Por muito tempo, porque não se expandia os serviços de saúde, não se construíam tantas unidades, o Ministério da Saúde nunca, desde a metade dos anos 70, o Ministério da Saúde nunca mais tinha financiado um programa de construção de unidade básica de saúde no país. E o Ministério da Saúde nunca financiou um programa de reforma e ampliação das unidades de base de saúde. Primeira vez a partir de 2011, dentro do PAC. Construção, reforma e ampliação de mais de 20 mil unidades de base de saúde. Ou seja, nós estamos com muito esforço buscando criar cada vez mais condições de trabalho, infraestrutura de saúde, unidades com qualidade, e precisamos de médico para essas unidades. E o Brasil precisa formar mais, por isso que o investimento é formar mais e formar mais especialistas. Enquanto isso não surte o efeito, porque demora de seis, sete, oito anos, nós vamos ter uma política de atração de médicos estrangeiros para aquelas vagas que não foram preenchidas por médicos brasileiros. Então, a prioridade, em primeiro lugar, é o médico brasileiro. Nós vamos detalhar o edital, é um edital onde chama os médicos brasileiros para as vagas que os médicos brasileiros não queiram preencher ou que faltem médicos brasileiros para preencher serão ocupadas pela política de atração de médicos estrangeiros. A data ainda não fechamos ainda, mas nós queremos essa ação e esses profissionais para esse ano. Nós vamos fazer um processo de adesão dos estados e municípios. Vocês sabem que quando nós fizemos o processo de adesão dos estados e municípios ao Provabe, apareceu uma demanda de 13 mil médicos com salas, consultórios, unidades de saúde prontas para recebê-los. Nós conseguimos ocupar inicialmente 4.500, como foi dito aqui. Então, tem uma defasagem dessa demanda. Até o momento da edição, de quando soltarmos o edital, nós vamos ver a adesão dos municípios, os municípios vão ter que aderir, municípios, os estados participarem, a gente vai ter uma ideia de quantas vagas vão ser oferecidas. Inclusive, os municípios vão ter que também obrigatoriamente aderir aos programas de reforma e ampliação e construção das unidades de saúde que o Ministério da Saúde lançou desde 2011. Hoje, tem recurso disponível para o município, se quiser reformar todas as unidades básicas de saúde que ele tem hoje e ampliar todas as unidades básicas de saúde que ele tem hoje. a partir desse processo de adesão dos municípios, nós vamos ter clareza da quantidade de vagas que estão ofertadas para esse edital. Tem muita pergunta, gente, vamos lá. Lucas, do Valor Econômico, eu queria saber o custo dessas 12 mil vagas de especialização até 2017, quantos vai custar para o Ministério? Esse dado não está aqui, mas a gente tem, depois a gente pode passar. viu, Lucas? Tem tempo que a gente pergunta. A gente passa logo aqui. Se não, a gente passa. O pessoal te passa, tá? Ministro Camila Dourado do Portal R7. Aqui, Camila Dourado do Portal R7. Sobre essa política de atração de médicos, primeiro, eu queria saber, a língua vai ser uma barreira, com certeza, na comunicação entre esses pacientes e médicos estrangeiros, como o governo pretende resolver esse problema e uma segunda pergunta, entidades médicas, elas preparam medidas de reação a essa chegada dos médicos estrangeiros, inclusive com proposta de radicalização, como greve, por exemplo. O governo negocia já com os médicos, há uma conversa, como se pretende resolver também esse problema? em primeiro lugar, o edital é para médicos brasileiros. O edital, ele coloca como prioridade o médico brasileiro. Então, o médico brasileiro que quiser, se a gente tiver número suficiente para preencher essas vagas, terá prioridade. A prioridade é o médico brasileiro. Essa é a prioridade. Só traremos médicos estrangeiros para as vagas não preenchidas por médico brasileiro. Segundo, nós estamos formatando um modelo de avaliação e supervisão dos médicos estrangeiros que venham preencher vagas não preenchidas por médicos brasileiros para garantir a qualidade desses profissionais, a qualidade da sua formação, a qualidade do atendimento, a capacidade de comunicação da língua, de conversar com o paciente, atender o paciente, que é fundamental. Inclusive, dentro desse modelo de avaliação e acompanhamento, esse médico estrangeiro que venha para uma vaga não preenchida por médico brasileiro, ele vai ser, antes de chegar ao município, ele fica três semanas numa instituição de ensino, de formação para a checagem dessa avaliação e das habilidades que ele tem. Ou seja, é um processo permanente de acompanhamento dele antes de ir para o município por três semanas e acompanhamento permanente ao longo do ano. Então, não é um dia só de avaliação, são três semanas de avaliação das universidades que vão participar da forma bastante planejada que nós estamos querendo fazer. a capacidade de se comunicar com o paciente é algo fundamental, mas vamos deixar uma coisa clara, gente, é mais fácil e rápido treinar um médico em português do que ficar seis, sete, oito anos esperando formar um médico. Vamos deixar uma coisa clara, esse não é um obstáculo intransponível, não pode ser um obstáculo intransponível, senão não tinha médico sem fronteira. Os médicos sem fronteira ganharam o prêmio Nobel da paz e salvaram vidas em países com trabalho com equipe multiprofissional, ou seja, se for, nós vamos buscar, obviamente, profissionais, profissionais que tenham habilidade, só vamos colocar profissionais nas unidades de saúde, profissionais que tenham capacidade de se comunicar com o paciente, dialogar com o paciente, fazer parte do equipe multiprofissional. Isso será detalhadamente acompanhado pelas universidades que vão fazer a supervisão. Agora, não é o obstáculo que as pessoas, às vezes, querem colocar. É mais fácil, precisa treinar antes você treinar mais rápido um médico a falar português e se comunicar com o paciente do que ficar esperando seis, sete, oito anos para formar um profissional médico. Nós estamos em uma situação de falta de médicos no país. Tem pessoas, tem mais de 700 municípios do país que estão abaixo, estão em uma situação de escassez crítica de médicos no país. Nós temos mais de 400 municípios do país que não tem sequer um médico que reside nesse município. nós temos mais de mil municípios no país que tem menos de um médico para 3 mil habitantes na atenção básica. E temos uma demanda de prefeitos que apresentaram que tem unidades de saúde hoje montadas, estruturadas de atenção básica para pelo menos 13 mil médicos. Essa foi a demanda do começo do ano que pode até ser maior. E vamos ter 36 mil novos postos de trabalho construído médicos só com os investimentos do Ministério da Saúde. Então, é fundamental a habilidade, a capacidade de comunicação e será acompanhada pela Universidade. Não é o obstáculo que as pessoas querem colocar como obstáculo. Nós vamos só ter profissionais que tenham habilidade no português e se comunicar com os pacientes. Eu coordenei um núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo no interior do Pará. Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, um médico brasileiro entendia menos o que falava um caboclo do interior do Pará do que vários médicos estrangeiros treinados em português que nós levamos para aquela região. Médicos estrangeiros que eram acompanhados por nós, que tinham registro provisório e atuaram. Então, não é o obstáculo que as pessoas querem colocar. É mais fácil e rápido treinar um médico em português e conversar com a população do que a gente esperar seis, sete, oito anos para a formação de profissional médico. Sei que a gente está com pressa rapidinho. O senhor, pelos números que o senhor está falando, 13 mil, 4,5 mil, a gente está chegando, partindo de um ponto de quanto, exatamente? Queria que o senhor me dissesse hoje, sei que o senhor está dizendo que não é, enfim, não está, mas eu queria que o senhor me dissesse qual que é o cenário. O cenário é esperar a adesão dos estados e municípios. Nós vamos ter um edital que vai ter adesão de estados e municípios. Estados e municípios vão se comprometer com um conjunto de responsabilidades em relação a esse profissional médico brasileiro que vai, ter a unidade de saúde pronta, checagem sobre a unidade de saúde, condição de infraestrutura para receber esse profissional médico. A partir desse processo de adesão, nós vamos ter clareza da necessidade média de se ocupar nesse edital. nós partimos desse número, de uma demanda de 13 mil, 4 mil foram preenchidas no Provab, nós partimos desse número da demanda inicial. Quando soltarmos o edital, nós vamos ter clareza, clareza de quantos prefeitos, quantos prefeitos dos estados e municípios querem receber, precisam receber médicos. Então, a gente parte de um número de 9 mil, que foi a diferença entre a demanda do Provab e os 4 mil ocupados pelo Provab. De lá para cá, os municípios podem ter conseguido esses profissionais médicos de outras formas, possam não aparecer essa demanda. Essa clareza nós vamos ter quando soltar o edital. Ministro, Priscila, aqui do Portal Inc, são duas perguntas. Uma ainda sobre essa questão dos estrangeiros, que é uma preocupação, talvez, dos médicos aqui do Brasil, é por quanto tempo eles vão ficar aqui, se eles podem resolver ficar para sempre, eles vão ter algum tipo de validação de diploma diferente do que é feito já hoje. E a segunda questão é a seguinte, quando a gente fala de que no futuro a gente quer que todos os recém-formados tenham uma vaga em residência, a gente já está contando as futuras vagas dos cursos de medicina que vão abrir nos próximos anos? Em primeiro lugar, essa sua pergunta, que é uma preocupação não só das entidades médicas, mas também do Ministério da Saúde. Nós fomos conhecer o que outros países fazem. vários dos países que nós fomos avaliar, eles têm um formato especial, de uma autorização especial de atração de médico estrangeiro exclusivo para algumas áreas que eles precisam atrair, com mecanismos diferentes de avaliação do que a validação do diploma. Todos os países que nós fomos consultar têm esse mecanismo. Portugal, por exemplo, que tem quatro médicos por meio-habitantes, tem um programa de médicos cubanos, hondurenhos, costarriquenhos, que tem uma autorização especial diferente da validação do diploma para atuar em todo o país. Então, essa preocupação das entidades também é a preocupação do Ministério da Saúde. Por isso que nós estamos criando uma autorização, a ideia, o desenho de uma autorização especial onde esse médico estrangeiro só virá para o Brasil caso a vaga não foi preenchida por um médico brasileiro e fica exclusivo para atuar na atenção básica, nas unidades básicas de saúde naquela região. O foco é a periferia das regiões metropolitanas e os municípios do interior. Esse profissional não pode exercer a medicina em outra área que não aquele programa que é supervisionado por instituições formadoras pelas universidades. Não vai poder. Então, ele vem, ele está vinculado à universidade, fica três semanas antes de ir para o município em processo rigoroso de avaliação por essa universidade. Essa avaliação é a capacidade dele de se comunicar, de conversar com o paciente, de entender o paciente, o seu histórico de informação médica, seus antecedentes médicos no país de origem, se tem alguma queixa da ordem médica do país de origem, do conselho que regulamenta, com o órgão que regulamenta, seus antecedentes médicos no país de origem, avaliação da habilidade de como médico e de se comunicar e conversar com o paciente. Mantenha a supervisão pela universidade o tempo todo no programa, além da supervisão pelo Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual e Municipal, e terá uma autorização especial para atuar só naquela região. Um exemplo para vocês. hoje já existe uma figura de um registro provisório aqui no Brasil, do Conselho Regional dos Conselhos Federais de Medicina, que é exclusivo, por exemplo, para atividades de ensino, de aprimoramento, de estágio no ambiente universitário acompanhado por universidade. Essa figura já existe. Eu estava citando aqui, eu levei vários médicos estrangeiros com registro provisório de São Paulo para o interior do Pará, ficar um tempo em São Paulo, um tempo no interior do Pará, permanentemente supervisionados pelo nosso trabalho no núcleo da USP. Então, já existe essa figura no Brasil. Já existe essa figura no Brasil. Nós estamos desenhando o programa de uma forma que a universidade faça avaliação inicial, acompanhe o trabalho desse profissional e ele tem uma autorização exclusiva para trabalhar naquela região, não vai poder exercer a medicina em outras regiões. Não vai poder exercer a medicina na clínica privada, não vai poder exercer medicina fora da atenção básica, não vai poder exercer medicina em outra cidade ou outra região. É um programa específico, um modelo de intercâmbio para podermos oferecer profissionais médicos em vagas que não foram preenchidas por médicos brasileiros a partir desse edital. Então, esse é o modelo. A ideia é que esse modelo possa ficar por até três anos nesse programa, programas até três anos, o ministro Aluís Mercadante já anunciou isso no Senado há cerca de um mês, dois meses atrás. Então, a ideia é que nós estamos fechando o desenho por pelo menos três anos possa trabalhar nesse modelo e depois conclui o período da autorização exclusiva. Se esse profissional retornar para o seu país de origem, retorna ao país de origem, participa do programa retornando ao país de origem, caso ele queira exercer a medicina no Brasil, aí ele vai ter que passar pelo processo de validação do diploma, porque a validação do diploma dá o direito ao médico, quando ele tem o seu diploma validado, dá o direito ao médico exercer a medicina em qualquer lugar. Ele pode disputar mercado de trabalho com o médico brasileiro, pode ir para a clínica privada, pode ir para o centro da cidade, ele passa a disputar o mercado. Ou seja, esse programa, em primeiro lugar, o médico estrangeiro só vem para vagas não preenchidas por médico brasileiro. Segundo lugar, ele não terá autorização para disputar o mercado de trabalho com o médico brasileiro. Ministro, passadas essas... Tem uma segunda pergunta aqui. Ah, tá. A nossa meta, por que nós antecipamos para ter uma meta de 4 mil nesse edital que nós estamos soltando agora, de ofertas e programas de 4 mil, vamos buscar, junto com o MEC, para mais 4 mil vagas até 2015, porque isso fecha o intervalo que existe hoje entre formandos e bolsas ofertadas. Como nós estamos prevendo a ampliação das vagas de medicina, isso não está detalhado ainda, mas vamos ter ampliação de vagas de medicina, existe estrutura na rede de saúde de hoje para ampliarmos vagas de medicina, isso tem sido, esse crescimento tem que ser de forma planejada para garantir qualidade, formação de professores, o Ministério da Educação vai ampliar fortemente o número de professores, docentes nas escolas públicas, nas universidades federais, o foco principal é ampliação nas universidades federais, como nós vamos ampliar, paralelamente, é necessário ampliar vagas de residência, por isso nós estamos programando a ter 12 mil vagas de residência criadas até 2017. Ministro, passadas as três semanas de avaliação, os médicos que não tiverem capacidade, eles voltam para os países de origem? É, dentro do edital, o edital é para médico brasileiro, dentro do edital médico estrangeiro vai saber que fica três semanas em acompanhamento pela universidade, só vai para o município se o processo de supervisão autoriza esse médico a atuar naquela área. E eu gostaria também de saber quais mudanças no orçamento estão sendo previstas. O governo vai apoiar a vinculação de 10% do PIB para a saúde, ministro? Nesse que essa proposta de 10% do PIB eu nunca vi, tem da educação. Até gostei. Isso já é uma manifestação, Lígia? Se tiver um editorial do Estadão apoiando, eu não vou reclamar não. Brincando aí, gente. Esse é um debate, ficou muito claro ontem com governadores, prefeitos, governo federal, da importância desse grupo técnico que está formado de pensar alternativas para termos um orçamento crescente na área da saúde. Ficou descartado, o governo federal descarta qualquer proposta que significa aumento da carga tributária para a população brasileira, mas queremos fazer esse debate com os estados e municípios, com a sociedade e o Congresso Nacional montou duas comissões para isso. Esse debate vai acontecer nessas duas comissões, aliás, já está acontecendo nessas duas comissões na Câmara e no Senado para ver quais são as alternativas para termos um orçamento crescente para a área da saúde, tanto de municípios e estados do governo federal. Por enquanto, nós abrimos um debate com os estados e municípios. O que o governo descarta é qualquer proposta de aumento de carga tributária para a população. Mas ele tem a possibilidade de vinculação do orçamento? A possibilidade de vinculação do orçamento? Isso não foi discutido ainda. Isso não foi discutido ainda. Qualquer proposta. Agora, é lógico que propostas que levem à vinculação da receita, por exemplo, nem no debate da educação existiu proposta de vinculação da receita. Está vinculado ao 10% do PIB e se foi atrás de novas fontes na área da educação, que é o debate que o Congresso Nacional vai fazer em relação aos roados. Então, não tem proposta de engessamento do orçamento nesse momento. André de Souza, Jornal Globo. Vinculação da receita. Duas dúvidas. Na apresentação, foi falado em R$ 100 milhões para incentivo para novas vagas. Agora, na apresentação, no release que a gente recebeu aqui, está falando R$ 80 milhões. Eu queria saber exatamente qual é o valor e se esse valor também não inclui ou não aquelas R$ 12 mil vagas. E um segundo ponto é dos médicos estrangeiros. Se vier a ser necessário, eles poderão fazer procedimentos mais complexos, como cirurgias? Então, são R$ 100 milhões. Então, o valor que eu adiço são R$ 100 milhões por ano. R$ 100 milhões por ano. Esse é um valor para que o hospital possa pegar esse recurso. É um incentivo para o hospital ou para a rede que vai ter o programa de residência médica. Então, é um recurso ou para que ele pegue recurso para implantação de estrutura, equipamentos, sala de biblioteca, como disse o doutor Mozar, e um recurso mensal adicional de apoio ao custeio e manutenção desse hospital. Então, são R$ 100 milhões por ano. Esse é o valor correto. Isso não está dentro desse valor, o valor que o Ministério da Saúde vai investir para o pagamento das bolsas. Quando a gente pega o pagamento das bolsas, o investimento é muito maior do que esse. Depois, a gente passa esse dado detalhado para vocês. Certo? Em relação ao programa, o programa que nós queremos é um programa para atenção básica em saúde. Atenção básica em saúde, quando você tem uma atenção básica com qualidade, profissionais que têm experiência de trabalhar na atenção básica, profissionais que têm processo de especialização na medicina da família, 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção básica. E, com isso, contribuir fortemente para reduzir a lotação de hospitais de pronto-socorro. Então, esse programa e o edital, o foco dele é na atenção básica de saúde, naquilo que é feito na atenção básica. É o cuidado integral ao paciente, as ações de prevenção, cuidados de pronto-atendimento emergencial, mas isso não significa procedimentos mais complexos. O procedimento mais complexo exige formação de especialista, residência médica e são outros parâmetros que também existe o esforço de parceria das universidades para a atração de médicos especialistas, mas aí as condições são outras. Tem que ter validação do diploma, passar por validação do diploma, porque aí esse profissional médico pode atuar em qualquer serviço. Então, o foco dessa atração do edital de prioridade para médicos brasileiros e se a vaga não for preenchida por um médico brasileiro ou culpada por um médico estrangeiro é para a atenção básica em saúde. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.